A emissão de um milhão e meio de carteiras de trabalho em todo o Brasil é uma determinação do Ministério do Trabalho e Emprego por conta de uma falha no sistema digital. Mas em Caxias, a preocupação não é o agendamento, e sim a entrega da CTPS. O agendamento nosso está normal, porque nós fazemos manual e presencial. Mas o problema é na entrega da carteira, que a captura da digital não está funcionando. Ela só funciona para a emissão de carteiras. Mas para receber a carteira, a pessoa tem que botar a digital, mas não está funcionando esse sistema. E quando funcionar, o nosso sistema votou normal, aqui de Caxias. Há dias, este lavrador fez o agendamento presencial junto à Agência do Trabalho em Caxias. Aguarda a emissão de sua carteira para apresentar ao INSS e dar entrada na aposentadoria. Ficou para hoje, eu consegui começar, né? Aí está dando esse problema aí. Que a moça falou que era para eu ir lá pegar esse papel. Aí disse que só tem tempo para amanhã. Sete horas que eu não está lá. Foi o modo que ela falou. O Ministério do Trabalho e Emprego deu um prazo de 30 dias para que a Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, órgão responsável pelo sistema CINE, apresente uma solução definitiva para o sistema digital de emissão de carteiras de trabalho. Enquanto isso, o trabalhador será atendido presencialmente nas agências. Mas, como o interessado deve agir? A primeira coisa que ele vai fazer é fazer um agendamento. Quando ele fizer um agendamento, ele recebe uma relação de documentos que mudou, uma nova regra mudou. Então, ele vai ter que trazer os novos documentos para poder fazer a emissão da carteira. Mas ele vai ter que esperar alguns dias, porque tem muita gente agendada. A demanda é grande. Aqui em Caxias, nós estamos trabalhando com quase 48 municípios, além da nossa região dos cocais. E por isso que a nossa demanda está muito grande. A recomendação é de que, neste período de atendimento presencial, procurem as agências do Ministério do Trabalho somente aqueles trabalhadores em situação de emergência. Para agendar a emissão, os interessados devem utilizar o número 3421-2835.